Já era madrugada de sábado quando esse vídeo foi gravado por moradores que assistiam assustados à perseguição policial. Segundo os moradores, tudo começou aqui neste estabelecimento comercial. Os suspeitos chegaram por aqui por volta das 11h30 da noite, sentaram aqui nesta mesa e pediram uma cerveja e também uma lata de refrigerante. O outro suspeito estava dentro do carro na rua aqui de trás. Todos eles estavam à espreita de uma agência bancária que fica a menos de 100 metros daqui. Depois da perseguição, os criminosos conseguiram entrar em uma região de mata e o veículo em que eles estavam foi abandonado por lá. Depois, foi encontrado pelas equipes da polícia. Dentro do porta-malas do carro, a surpresa, os policiais encontraram vários objetos que seriam utilizados para abrir os caixas eletrônicos de agências bancárias da região. A partir daí, mais de 100 policiais, entre equipes especializadas da PM, começaram as buscas pelos criminosos aqui na região. Cães farejadores e até um helicóptero foram utilizados na operação. Os suspeitos, três homens, foram vistos em diversos pontos da cidade, por moradores locais. Os policiais conseguiram prender um dos suspeitos na madrugada de domingo. As buscas foram suspensas na região de Turvelândia, mas a polícia ainda tenta localizar os outros dois envolvidos. Enquanto isso, os moradores ficam com sentimento de insegurança. Me preocupa muito, porque eu tenho netinho, né? E assim, aqui, nunca tinha acontecido isso, né? A gente ficou bastante preocupado e nervoso. Nunca, nunca se viu nada igual a isso aqui, não. E hoje foi um dia bem tenso para nós, que moram aqui na Turvelândia. O tempo todo, né? Polícia descendo e subindo, né? A gente ficou bem, bastante nervoso, né? Porque a gente mora numa cidadezinha que não acontece esse tipo de coisa, né? E hoje, pela primeira vez, aconteceu. É uma cidade tranquila, viu? Boa de morar, sabe? Tem 30 anos que eu moro aqui, eu não tenho o que reclamar. Aqui hoje é uma cidade muito boa. Tem meus netos que, né? Graças a Deus, moram aqui. Nunca tinha acontecido isso, não. E a gente ficou bastante preocupado mesmo. Tá todo mundo com medo, né? A gente não esperava um trem desse, numa cidade desse tamanho. Deus me livre. Espero que pegue eles mesmo, né? E como é que fica hoje para sair de casa? Tá todo mundo realmente para o padre? Helicóptero sobrevoando a todo tempo? Tá todo mundo assombrado. Até tem festa aí, todo mundo está com medo de ir, né? Eu mesma nem vou ano e meio abrir aqui hoje, pôr espetinho. Vou fechar agora mesmo, vou para dentro. Todo mundo assombrado. Você já viu uma grande quantidade de policiais dessas outras vezes aqui? Nunca na vida. Tá todo mundo assombrado, assustado. Nunca vimos isso aqui. O que a senhora espera que aconteça? Eu espero que eles peguem eles e tirem do meio da sociedade, porque isso não é coisa, né? E o banco é pertinho aqui da minha casa, na esquina aqui. A senhora chegou a ver alguma coisa? Não, eu só escutei os tiros, né? Mas também nem imaginava que era tiro. Para mim era bombinha, mas foi tiro. Foi bem aqui, ó, nessa esquina. E aí E aí Obrigado.